A paz do Senhor, glória a Deus, que alegria, mais um dia na presença de Deus e eu quero orar por você, quero orar pela tua família, pela tua casa, eu creio no poder de Deus da transformação na tua vida, eu creio na vitória que Deus tem pra te entregar. E hoje, olha, escuta aí as chaves do céu, as chaves do céu pra tua vida, eita glória a Deus, já coloca aí nos comentários de onde é que você está falando, tá? Eu quero saber de onde você está falando, a cidade, coloque aí qual é a cidade que você está falando pra gente estar mais conectado em nome de Jesus. Tô vendo que tem muitas pessoas aqui, olha, que coisa linda, Deus abençoe a cada um de vocês, muitos comentários, muitos testemunhos, que coisa linda, todo o Brasil, Nordeste, também toda a cidade, cidade de São Paulo nos acompanha, Rio de Janeiro, pessoas de fora do Brasil, todo mundo está conectado aqui nos salmos, que maravilha, já começa o dia já em oração, glória a Deus, Deus abençoe a sua vida, nós vamos estar aqui num ato profético, Deus tem colocado esse projeto, essa série de estar orando por você, que é os salmos, orando os salmos, os salmos são cânticos, é a palavra de Deus e nós vamos orar a palavra de Deus, vamos estar mais conectados e eu vou estar num ato profético, orando pela tua vida, declarando, profetizando, crendo que Deus vai fazer na tua história e muitas pessoas que ficarão comigo até o final dessa série, contarão testemunhos de vitória, glória a Deus. Eu já quero que você coloque aqui nos comentários também, eu autorizo, eu autorizo essa ministração na minha vida, eu autorizo em nome de Jesus, amém? Coloque aqui, tá? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua caminhada, nós estamos juntos, gente. E agora eu vou estar lendo a palavra com vocês, mas antes eu quero convidar você para orar junto comigo nessa manhã, amém? Espírito Santo, tu tem a liberdade para trabalhar na nossa vida. Eu te convido, Senhor, manifesta na tua glória, meu Deus, que seja a tua luz, a tua presença, Pai, porque eu estou aqui, meu Deus, como um instrumento nas tuas mãos. Tu me disseste, Senhor, meu Deus, sobre essas chaves e hoje nós vamos declarar a chave do salmo 5, Senhor. E eu já quero te agradecer, Pai, porque eu sei que aqueles que aqui estão e que ficaram comigo até o final desse vídeo, Senhor, vão receber da tua parte, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, que alegria, ó, eita glória! Olha a chave aí do salmo 5 na tua vida. Vamos ler comigo? Se você tiver Bíblia, abra aí e leia junto comigo. Ó Senhor, ouve as minhas palavras e escuta os meus gemidos, meu Rei e meu Deus, atende o meu pedido de ajuda, pois eu oro a ti, ó Senhor. De manhã, ouves a minha oração. Quando o sol nasce, eu faço a minha oração. Espero a tua resposta. Tu não és Deus que tem prazer na maldade. Tu não permite que os maus sejam teus hóspedes. Tu não suporta a presença dos orgulhosos e detestas os que praticam mal. Acabas com os mentirosos e despreza os violentos e falsos. Mas por causa do teu grande amor, eu posso entrar nos pátios da tua casa e ajoelhar com todo respeito, voltado para o teu santo templo. Ó Senhor Deus, ajuda-me a fazer a tua vontade. E faz-me com o teu caminho. Faz com que o meu caminho seja reto e plano para mim. Que os meus inimigos vejam que tu estás comigo. Não se pode confiar neles, pois dizem, pois só pensam em destruir. A sua conversa é uma bajulação macia, mas está cheia de engano e morte. Condena e castiga-os, ó Deus. Que os próprios planos deles os façam cair na desgraça. Expulsa-os da tua presença, pois eles muitas vezes quebram as as tuas leis e se revoltam contra ti. Mas os que buscam abrigo em ti ficarão contentes e sempre cantarão de alegria, pois tu os defendes. Os que te amam encontram a felicidade em ti, pois tu, ó Senhor Deus, abençoa os que te abençoa os que te obedecem. E a tua bondade os protege como escudo. Eita glória a Deus! Que mensagem, que palavra linda! Olha a chave do Salmo 5 pra você nesse dia. Você já vai começar o dia diferenciado. Você já vai começar o dia tendo discernimento do alto. Olha que coisa linda! O salmista, ele fala algo tremendo. Ele dá uma chave pra você e pra mim nessa manhã. Sabe o que é? É a chave de orar pela manhã, que é o que a gente está fazendo. Quando você ora pela madrugada, quando você ora pela manhã e busca a presença do Pai, ele te dá mais sensibilidade e discernimento. E aquele que tem discernimento de Deus, ele não é enganado. Sabe aquelas palavras macias? Sabe aquela pessoa que se aproxima de você te elogiando? Nossa! Falando coisas que são coisas perfeitas, coisas lindas, mas que você sabe que ali, naquelas palavras, é bajulação e é morte. Eu quero falar pra você de uma história que a Bíblia nos conta, que é a história de uma mulher que ela adivinhava. E Paulo recebia aqueles elogios daquela mulher. Aquela mulher que tinha um espírito de adivinhação. Ela se aproximava de Paulo e dizia, homem, um santo homem de Deus, um grande homem de Deus, um santo homem de Deus. Sim, Paulo, um santo homem de Deus. Ela estava falando uma verdade, mas existia nas suas palavras, a adivinhação, a bajulação. E a bajulação, ela não vem de Deus. A bajulação, ela é do adversário, do inimigo das nossas almas. E Deus está te dando uma chave hoje. Glória a Deus! Recebe essa chave em nome de Jesus. É a chave do Salmo 5. É discernimento pra entender quem é quem. Deus vai começar a revelar pra você quem é quem. Pessoas que estão ao teu lado, que estão camufladas. Pessoas que têm palavras macias. Pessoas que dizem que te amam, mas no fundo estão te traindo, estão mentindo, são pessoas mentirosas. Deus vai começar a tirar do teu caminho. Sabe por quê? Porque essas pessoas estão atrapalhando o mover de Deus na tua vida. E tem muita coisa que está bloqueada, que está travada. Tem muita coisa que Deus quer fazer na tua história, mas ainda não aconteceu. Sabe por quê? Porque essas pessoas estão próximas a você. A Bíblia vai dizer que tinha um homem que chegou a Jesus e disse, Jesus, visita a minha filha. Jairo estava angustiado pedindo a favor da sua filha. E sabe o que aconteceu? Quando Jesus entrou na casa de Jairo, Jesus falou pra todos saírem dali. Ficar somente o pai, a mãe e os seus discípulos mais íntimos. Sabe o que isso quer dizer? Que nem todos podem ver um milagre de perto. Vão ter pessoas que vão assistir o divisor de água, o divisor de água de Deus na tua vida. Tem muitas pessoas que vão ver a glória de Deus acontecer na tua história. Mas o milagre, o começo, é só verdadeiramente aqueles que estão com o coração voltados pra entender e amar a tua história. Olha só a chave do Salmo 5. discernimento, clareza, transparência. Deus vai te dar um novo olhar para as coisas. Deus vai te dar uma nova sensibilidade pra entender quem é quem, o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Isso é muito importante nesse tempo. Isso é muito importante nesse tempo porque muitos que dizem, está falando de Deus, está do teu lado, está trazendo uma mensagem, mas a mensagem não vem do alto. Não é de Deus. Olha o que o salmista vai dizer na chave do Salmo 5, no verso 9. Não se pode confiar, eles dizem. Não se pode confiar no que eles dizem, pois só pensam em destruir. A sua conversa é bajulação macia, mas está cheia de engano e de morte. Sabe o que isso quer dizer? A Bíblia vai dizer que o próprio filho de Davi o enganou. Sim, ele estava ali ao lado do pai, parecia que ele estava fazendo as coisas certas, mas ele se levantou às escondidas contra o seu próprio pai. E talvez alguém que está do teu lado, talvez alguém que está com palavras macias, está do teu lado camuflado, mas o Deus Todo-Poderoso, que sonda os corações, ele te defende. Sabe por quê? Porque a chave do Salmo 5 é uma chave de proteção para você. A chave do Salmo 5 é uma chave de proteção. A chave do Salmo 3 é um pedido de ajuda. A chave do Salmo 4 é dizendo que Deus é o meu defensor. Agora, a chave do Salmo 5 é a proteção, é o escudo de Deus na tua vida. Mas para isso, Deus vai começar a te dar discernimento, para você entender e saber quem é quem. Existem pessoas que falam palavras macias, pessoas que falam palavras doces, pessoas que começam a te elogiar, começam a te tratar bem, mas as suas palavras existe morte, mas no seu interior existe uma falsidade, uma mentira, uma inveja. E Deus vai começar a tirar, Deus vai começar a fazer uma limpeza, porque o que Ele tem para fazer na tua vida é muito grande. O que Deus tem para fazer na tua história é algo extraordinário. Mas para isso, Ele vai começar a fazer umas limpezas. Amém? E eu já quero fazer, eu já quero começar esse ato profético. Eu quero orar por você, eu quero declarar essa proteção de Deus. Eu quero declarar esse discernimento, essa chave, essa chave do céu para a tua vida. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Eu quero que você coloque uma mão no teu peito. Eu quero que você estenda a outra mão. E você receba essa chave em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, sobre a tua mão, uma unção diferenciada. Pela autoridade do nome de Jesus, porque o Senhor me chamou para fazer a diferença. E Ele me deu essa autoridade. Ele falou para mim sobre essa chave. Hoje, eu libero, eu declaro essa chave do Salmo 5 na tua mão. Essa chave, ela vai começar, ela vai começar a te dar mais sensibilidade. Essa chave, ela é um discernimento, ela é um dom diferenciado. Essa chave, é uma chave que não vai trazer, vai tirar toda a confusão da tua mente. Essa chave, ela vai trazer uma clareza, um novo olhar sobre as coisas e sobre pessoas. Pessoas, pessoas que estão ao teu redor, talvez dentro do teu trabalho, talvez dentro da tua casa, talvez por onde você está caminhando. Pessoas que têm palavras macias, mas que no fundo são pessoas que estão com o coração pautado na inveja, na dissensão, na destruição. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida esse discernimento. Eu declaro na tua vida a força e que essas pessoas que estão do teu lado, elas vão sair. Meu Deus, em nome de Jesus, começa agora a visitar essa pessoa que me ouve. Essa pessoa, meu Deus, que precisa de uma proteção do alto. Tem pessoas que estão aqui, meu Pai, precisando, meu Pai, destravar suas vidas. Meu Deus, há um bloqueio na vida sentimental, há um bloqueio na vida espiritual, há um bloqueio na vida financeira, em áreas, meu Pai, que há muito tempo essa pessoa vem se arrastando. Ela está precisando do teu socorro, da tua proteção, meu Pai. Vai visitando agora essa alma, vai visitando agora essa pessoa que precisa da tua proteção. Meu Deus, começa agora a descer essa chave do alto, sublime em trono. Essa chave de discernimento. Essa chave de discernimento. Você vai começar a sentir coisas diferentes. Você vai começar a entender que não é em todos os lugares pra você estar. Você vai começar a entender que não é tudo que você deve falar. Você vai começar a entender, depois dessa chave, que tem promessas, tem segredos, tem coisas que Deus vai começar a revelar a você em sonhos. Deus vai começar a falar com você através da palavra. Deus vai começar a te dar estratégia. E essas estratégias que Deus vai te dar, você não vai poder contar pra todo mundo. Você vai ter que selecionar pessoas pra estar abrindo o teu coração. Aleluia! Eu declaro sobre a tua vida amigos fiéis. Eu declaro sobre a tua vida pessoas que estão pautadas na palavra. Pessoas de oração. Eu declaro sobre a tua vida pessoas que verdadeiramente vão amar o teu propósito. Pessoas que verdadeiramente vão amar a tua história. Em nome de Jesus. Recebe essa palavra. Porque você vai começar a entender que as pessoas que verdadeiramente estão contigo não é somente aquelas que choram. Que choram na tua aflição. Que choram na tua angústia. Não, são pessoas que vão se alegrar na tua vitória. Rá, e abadacai, e acé. Vai ter momentos da tua vida que tu vai contar uma vitória. As pessoas vão começar a ver. E vai ter discernimento que Deus vai te dar. E você vai começar a perceber. Que não existe uma verdadeira alegria no sorriso de alguém. Você vai começar a perceber. Você vai começar a ter essa sensibilidade. Porque a chave do Salmo 5 já desceu na tua mão. Toma posse. Toma posse em nome de Jesus. Recebe proteção. Recebe em nome de Jesus. O discernimento do céu. Para a tua vida. Amém. Você recebe essa palavra. Você crê que Deus está agindo ao teu favor. A partir desse vídeo. Você pode não estar comigo aqui agora pela manhã. Mas você pode estar ouvindo pelo horário da tarde essa oração. Você pode estar ouvindo essa oração pela noite. Não importa o momento. Mas você recebe essa chave. Escreva aqui nos comentários. Eu recebo essa chave. Eu tomo posse. Porque a partir desse vídeo. Em nome de Jesus. Você vai começar a ter um novo olhar. Você vai começar a ter um discernimento. Mais aguçado. Deus vai começar a revelar coisas a você. E você vai começar a ser separado. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Já se inscreve aqui no meu canal. Já compartilhe essa oração com alguém que precisa. Que você sabe que precisa. Pelo menos com sete pessoas. E deixe o seu like. Tá bom. Porque você vai estar semeando. Você vai estar colaborando. Você vai estar sendo edificado. E edificando vidas. Através da palavra e da oração. Amém. Você toma posse dessa palavra. Coloque aqui também nos comentários. O seu pedido de oração. Nós estamos aqui. Todos os dias. De segunda. À sexta-feira. Às nove horas da manhã. E no final da semana. Eu vou estar selecionando. Cinco comentários. Durante essa semana. Eu vou estar separando. Cinco comentários. E nesses comentários. Eu vou estar olhando. Pedidos de oração. E também você coloca. Seu pedido de oração. E o seu nome. Porque a gente vai estar intercedendo. E orando por você. Amém. Então. Aproveita. Coloque aqui nos comentários. O seu pedido de oração. O seu nome. Para você ser selecionado. E a gente está orando. Pela tua vida. Amém. Você crê nessa palavra. Você toma posse. Creia. Tão somente. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe você. A paz do Senhor.